Se eu fosse um sem visita, estaria sempre perto de você. Dirigido pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver. Seria seu anjo da glória para que ninguém adobasse de mim. Ouveria a cada segundo a frase de amor mais linda do mundo. Como a voz do vento me dizendo assim. Te amo. 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 No seu coração A ternura Da minha paixão Como a voz do bem Que me deixa Fazer Te amo 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 Amém.